Bem, nós estamos então aqui trabalhando com a segunda aplicação, um segundo exemplo. Nós vamos então ler juntos aqui esse exemplo. Os gráficos a seguir representam o deslocamento de duas partículas, no caso uma partícula A e uma partícula B. Considerando o espaço percorrido em metros e o tempo em segundos, determine o instante em que A e B têm a mesma posição. Antes da gente responder a essa pergunta que foi colocada, ou essa ponto que foi pedido para determinar, a gente tem que entender o seguinte. Esses dois gráficos que estão aqui sobrepostos, eles representam essa primeira parte, né? Seria o deslocamento da partícula A, que a gente percebe que é uma função afim, né? E o deslocamento da partícula B, que também é uma função afim. Antes então de respondermos a parte central, a gente precisa de determinar quais são essas funções afim. Então vamos para a solução. A solução vai exigir da gente, primeiro, determinar a função afim da partícula A. Então a partícula A seria da forma, um A de T igual a um coeficiente angular, mais um coeficiente linear. Quando a gente olha aqui para o gráfico, a gente consegue extrair de vez, de cara, né? Que o valor do coeficiente linear é 5. Então eu sei que essa expressão para a partícula A seria alguma coisa da forma. A T mais 5. Para descobrir o coeficiente angular, eu vou usar uma segunda informação que o gráfico apresenta para a gente. Repare que para essa partícula, no instante 3, a posição que ela ocupa é a posição 11. Então eu posso chegar aqui, usar essa expressão, e no lugar de T eu vou substituir 3. Então fica com 3A mais 5 é igual ao valor da posição correspondente, que é igual a 11. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós vamos encontrar o seguinte, vou passar o 5 para o lado de cá subtraindo, então ficamos com quanto? 11 menos 5, e aí o 3 vai passar dividindo. Então vai ficar assim, A é igual a 11 menos 5, 6. E o 3 que está multiplicando o A vai dividir. 6 dividido por 3. Resultado? 2. Com isso, a gente consegue determinar qual é a função que determinou o movimento da partícula A, que é essa função afim. Então a função A de T seria o coeficiente angular, que nós descobrimos que vale 2, 2T, mais o coeficiente linear, que nós vimos aqui no caso é 10, já vimos, desculpe, que no caso é 5, então ficaria 2T mais 5. Então essa seria a equação que descreve a função, na verdade, que descreve o movimento de A. Da mesma forma, a gente pode analisar essa segunda parte, que é a partícula B. Note que, por se tratar uma função decrescente, a gente já tem a informação que esse coeficiente angular será um valor negativo. Então eu tenho aqui B de T, vai ser um A de T, mais B. Eu estou usando aqui as mesmas letras A e B, mas é bom a gente não confundir, porque esse A e esse B são os coeficientes angular e linear da partícula B. Ok, e aí a gente tem a seguinte informação, no caso da partícula B, o coeficiente linear é 10. Então eu tenho A, T, mais 10. Para descobrir o coeficiente angular, eu vou usar uma estratégia parecida, porque eu percebo que no instante 3, a posição de B é 1. E aí eu vou pegar essa expressão e no lugar de T, eu vou substituir 3. Então fica 3A mais 10. Quando isso acontecer, para a partícula B, eu vou me encontrar na posição 1, igual a 1. Resolvendo mais uma vez essa equaçãozinha aqui, a gente fica com... Vou passar o 10 subtraindo. Então nós vamos ter o seguinte, A vai ser igual a 1 tirando 10, menos 9, e o 3 que é multiplicando o A, vai dividir. Menos 9 dividido por 3. E aí eu vou encontrar menos 3. Uma vez isso estabelecido, eu posso dizer quem é a função horária ou a função afim que descreve o movimento de B. E aí seria um coeficiente angular, que nesse caso a gente encontrou que vale menos 3, T, mais um coeficiente linear, que a gente já descobriu, que no caso o B é 10. Essa é a equação que descreve, ou a função que descreve o movimento de B. Bem, então vamos à pergunta. A pergunta diz o seguinte, determine o instante em que A e B têm a mesma posição. Graficamente, a gente quer saber exatamente essa posição aqui, onde, exatamente, para que instante essas duas partículas terão a mesma posição. Tem embaixo no eixo, né? Tem embaixo. Em que instante isso acontece? É uma pergunta. A gente vai responder essa pergunta agora. Bom, para isso, eu estou querendo saber quando que A de T é igual a B de T. Então, a gente vai igualar essas duas funções do espaço e nessa posição específica o instante será igual em que a posição de A de T e a posição de B de T vai ser a mesma. Então, só igualar as equações. 2T mais 5 será igual a menos 3T mais 10. Resolvendo aqui as equações, nós temos 2T mais 3T igual a 10 menos 5. Somando aqui o T, nós temos 5T igual a 5. Por fim, T igual a 5 dividido por 5, que é igual a 1. Bem, então a nossa resposta para essa aplicação é o seguinte. As partículas vão se encontrar, ou seja, vão ter a mesma posição no instante T igual a 1 segundo. Graficamente, é exatamente essa posição aqui que a gente está encontrando, né? A gente descobriu que essa posição que a gente tinha colocado uma interrogação, eu posso tirar essa interrogação e colocar agora que aqui essa posição é 1. Então, o ponto, o instante em que elas têm a mesma posição é exatamente o instante 1. Com isso, a gente finaliza essa segunda aplicação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.